A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recebeu nessa quarta-feira 100 mil doses da vacina contra a meningite. Outras 100 mil já haviam sido entregues pelo Ministério da Saúde na última terça-feira. A vacinação foi ampliada para pessoas acima de 16 anos. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Campos, ele vai falar sobre isso. Põe ele pra falar aí, Jarão. A Secretaria de Estado de Saúde estendeu a ampliação da vacinação contra a meningite C. Por isso, você que tem 16 anos ou mais, procure a unidade de saúde mais próxima do seu trabalho, da sua residência. Recebemos doses nesta semana e encaminhamos às regionais de saúde conforme solicitado pelos municípios. Portanto, reforço aqui o convite. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência, do seu trabalho. Atualize o cartão vacinal. Aproveitando, Minas Gerais também está vacinando com a vacina bivalente contra a Covid-19. Por isso, você que tem 18 anos ou mais, procure a unidade de saúde mais próxima e tome essa vacina. Ela é importante e ela salva vidas. E aí viva a saúde. Agora a turma tem que se imunizar, né? Não adianta chegarem as doses e as pessoas não tomarem as vacinas. A gente está falando isso o tempo todo aqui, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.